Informação Privilegiada No Café da Manhã Foi notícia no magnânimo site da RFM Uma praia no sul de Espanha Nomeadamente em Torre Vieja, Alicante É de tal forma concorrida Que as pessoas chegam ao extremo de marcar o lugar Às 4 da manhã E com a necessidade de distanciamento social E de lotações limitadas Há literalmente corridas por um lugar Como se vê num vídeo no Twitter É verdade, a RFM tem sempre acesso A informação privilegiada E conseguimos um exclusivo com um desses praiantes Nomeadamente um português Que é frequentador habitual da praia de Torre Vieja Ele chama-se Leandro Jaime Ou Leandro Jaime E está connosco em estúdio, bom dia Leandro Como é que é, mano? Está-se bem? Está-se bem, está-se bem Conte-nos tudo, Jaime Como é que se processa esta reserva louca de lugares Na praia de Torre Vieja? Ora bem, aquilo é uma corrida desenfreada Que tu não estás bem a ver Aquilo é meio de queijão-osso Estás a ver se tu não te organizas Ficas para trás Tens de estar de olho aberto Eu tenho o meu esquema muito bem montado E como é que é o seu esquema, Leandro? O meu esquema é o seguinte Eu funciono melhor à noite Está-se a ver? À noite é quando a minha engrenagem se põe a funcionar Está-se a entender? Há muita gente que prefere a noite para trabalhar Isso quer dizer que o Leandro tem uma profissão criativa Não, não Isso quer dizer que o meu pai tem uma cadeia de relógios bifanas E está carregadinho Portanto, eu nunca trabalhei Desde os 16 que só sai à noite Portanto, tecnicamente eu funciono melhor à noite Pois, só funciona Mas a Sera nunca trabalhou? Não, não Houve uma vez que eu estava com uns amigos num privado E fui ao bar e um deles disse Olha, já que vais ao bar, traz-me aí um pisangam bom E isso foi a vez que eu estive mais perto de trabalhar Portanto, levar esse pisangam bom ao seu amigo Foi a única vez em que trabalhou, não é? Teria sido se eu lhe tivesse levado É pá, mas não me apeteceu Eu não sou nenhum escravo Mas então funciona melhor à noite? O que é que isso tem a ver com a praia de Torre Vieira? Então, quando eu estou lá em Torre Vieira Sai à noite, claro, não é? Todas as noites É como diz o ditado Só trabalha quem não sabe fazer mais nada Tipo eu Então, por volta das quatro da manhã O que é que cede? Começa a mandar assim É ali uns calores, uma indisposição Isto pode ser, no fundo Fruto das 14 gastritis crónicas que eu desenvolvi Por viver à base de bifanas e vodka tónico Desde a adolescência Então, por volta das quatro da manhã Sei que há ali uma altura que eu tenho que ir ao grego É pá, eu não tenho medo da palavra também Eu vou ao grego, já O que é que eu faço? Aproveito que tenho que interromper a minha sessão de partijão Vou até à praia Grego-me todo Que eu não tenho vergonha de um estilo de vida Eu digo as coisas Eu chamo as coisas pelos nomes Aproveito Meto a toalha para o dia seguinte Vou curtir o resto da noite Durmo até às três da tarde Almoço uma bifana e um maço desce sem filtro E ainda faço ali 15 minutinhos de prainha Entre as 19 e as 19 e um quarto Antes de ir treinar, obviamente Para seguir ir para a noite inchada E garantir que mal caiba na minha camisa branca Que eu mantenho aberto até à varilha E depois é partijão e repetir o processo Ah, parece-me uma vida fascinante Fascinante, fascinante Há quanto tempo é que passa férias em Torre Vieira, no sul de Espanha? Ora bem, deixamos-lhe fazer assim um raciocínio rápido E umas contas Portanto, eu no total nunca lá fui Ainda Mas está para breve Então, esperemos Como assim nunca lá fui? Nunca fui, não Mas não falta muito Já a resolver em agosto de 2026 Já ela tem o meu lugar à espera Que aquilo estava mesmo muito a concluir Mano, estás a ver? Disseram-me que antes disso Não havia lugar O meu grego e a minha toalha Estão à porta da praia Em lista de espera Mas eu não desisto, não é? Estamos aí, maninho Estás forte Muito bem, Líandro Obrigado pelo seu testemunho De nada, maninho Hoje à noite, quando eu for ao bar Queres um pisangamon também? Ah, não Deixa-te estar Não se põe agora Trabalhos por minha causa Não, está-se bem Está-se bem? Pronto, obrigado Informação Privilegiada No Café da Manhã